Leitura do livro de Jó, capítulo 25 Hino à Onipotência de Deus Baldade de Soaz tomou a palavra e disse É um soberano temível, aquele que conserva a paz nas suas alturas. Pode ser contado o número de suas tropas? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o homem justificar-se diante de Deus? Ou mostrar-se puro quem nasceu de mulher? Se até a própria lua não brilha e as estrelas não são puras a seus olhos Quanto menos o homem, essa larva e o filho de homem, esse verme? Palavra do Senhor Graças a Deus